O diretor de futebol do Atlético, Alexandre Matos, voltou a falar sobre a dificuldade financeira pela qual passa o clube. Segundo o dirigente, o galo hoje tem receitas apenas com o programa de sócio-torcedor, já que não vendeu atletas e adiantou as verbas dos contratos de TV. Por causa desse cenário, o clube, por hora, não tem negociação avançada com nenhum atleta no mercado. A solução para a chegada de reforços pode vir dos empresários Rafael e Rubens Menin, da MRV. Ambos estão investindo financeiramente no projeto do Atlético, em busca do sonhado título do Campeonato Brasileiro. Sampaoli já se manifestou pela chegada de um camisa 10. O galo tentou contratar Tiago Neves para o setor, mas a rejeição da torcida fez o negócio não prosperar. Hoje no esporte, o armador notificou o Atlético, cobrando multa de 20 milhões de reais, e pode tentar ser ressarcido do episódio na justiça. Tchau, tchau.